Ai, será que compro essa Guardia Oni, cara? Ai, será que compro algo daqui, mano? Será que vale a pena a droga? Tipo assim, eu não tenho uma boa baqui. Vou ser sincero, olha a minha baqui. Noxenta, não é não? Noxentinha, vai. Acho que a baquizona vale a pena, não vale? Tamo junto, mano. Obrigado, obrigado. Sublime é linda. Ai, não sei, tropa, não sei. Quero gastar meu dinheiro. Será que... Oh, tá, tá, tá. E se compro isso e isso? Mano, acho que vou fazer isso, ó. Comprei, comprei. Não estou nem olhando. Comprei. Ai, comprei, meu Deus. E, e... A Phantom... Só a do Naxx. Por que a do Naxx? A de Natalia. A Phantom de Natalia. Pronto? Pronto. Pelo menos agora temos uma baqui de respeito, olha. Porque, mano, não tinha nenhuma... Mano, minhas baqui são todas podres, cara. Mano, então você usa essa arma? Não, não uso. Mas f***, eu tenho. Não se trata sobre isso, de ser milionário? Você compra coisas que você não precisa? Não, 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 não Tchau.